Hoje nós vamos aprender a tocar o Menino da Gaita, a versão da música Sérgio Reis, tá bom? A versão que ele gravou. Inclusive, vamos fazer a parte cantada todinha no acordeon aqui no teclado acompanhando com a baixaria e tem um solo de gaita do Menino da Gaita no meio dessa música. Gaita, gaita de boca, tá certo? E a gente vai imitar aqui no acordeon, mas vai ficar pra uma segunda aula. Então se você quer aprender essa música completa com a parte cantada, tá aqui agora. Se você quiser pegar depois o solo, tá na aula número 2 da música Menino da Gaita. Tom da música, Mi maior. Vamos ver como é que ela fica primeiro. Vou te mostrar bem ligeiro, tá bom? Tem vídeo meu tocando essa música completa já, mas olha aqui devagarzinho como é que vai ficar. É a música sendo cantada pelo acordeon. Tchau! Tchau! Amém. Bom, vou parando por aqui já só para te mostrar como ela vai ser tocada. Essa aqui é a versão que eu vou te ensinar agora, mais simplificada. Ela começou com uma notinha de cada vez na mão, depois passa para duetos em terça, tá bom? Fica um pouquinho mais difícil, mas é interessante tocar assim, porque é mais bonito. Mas para você aprender também, usar os duetos, tá certo? Vamos ver já como é que vai ficar. Abaixando melhor a minha câmera aqui para você pegar. Enquanto isso, lembra de deixar um joinha nesse vídeo, inscrever-se no canal e também acompanhar em todas as redes sociais o Lucas Batalha Sanfoneiro, tá bom? Vamos lá. Estou usando o Master no meu acordeon. E eu tenho que saber a escala de Mi maior, é muito importante. E também essa mesma escala em duetos. Vamos lá. A música começa com uma notinha de cada vez e a gente faz aqui, ó. Primeira frase. Era um rapaz. A gente toca, ó. Primeiro posicionamento da mão, tá? Usa a digitação que eu vou te passar, que é muito importante. A gente vai tocar, ó. Sol sustenido, dedo 3. Si com dedo 5. Mi com polegar. E eu paro no Fá sustenido com o dedo 2. Depois. Eu toquei Fá sustenido, dedo 2. Dedo 3 no Sol sustenido. Passa por baixo polegar. Lá. Dedo 4 foi no Dó sustenido. Dedo 3 no Si. E eu terminei com o Mi e Sol sustenido. Polegar no Mi. Sol sustenido, dedo 2. E aí a gente repete. Ela faz duas vezes, né? Era um rapaz. Olhos claros, bem azuis. Tareiro, rã. Com o agar tem em sua mão. Beleza. Tamo imitando mais ou menos a melodia da música. De uma forma fácil pra eu te ensinar aqui. E aí a gente vai pegar os duetos em terça agora. Como se fosse segunda voz. Duas vozes ao mesmo tempo. Uma dupla sertaneja, ó. Como ficou? A gente faz. Lá e Dó sustenido. As duas notas juntas. É um dueto. E eu toco dedos 1 e 3. São duas vezes. Toca 3 vezes o Lá. Perdão. Dó sustenido e Mi. Com os dedos 3 e 5. Vou voltando o dueto em terça, ó. Pra quem já estudou os duetos, isso aqui fica muito fácil. Vai Si com o Ré sustenido. Dedos 2 e 4. Lá e Dó sustenido. Dedos 1 e 3. Pulei por cima. Dedos 2 e 4. Vamos pegar o Sol sustenido e Si. Depois vamos pra Si com o Ré sustenido. Dedos 2 e 4. E eu vou voltando a escala em terça. Faço. 3 vezes o Si com o Ré sustenido. Dedos 2 e 4. Lá e Dó sustenido. Dedos 1 e 3. Pula por cima. O 2 e 4. Pra Sol sustenido e Si. Depois dedos 1 e 3. Fá sustenido e Lá. Então desde o comecinho aqui, o dueto em terça. Esse dueto aqui ficou um pouquinho diferente do original, mas no acordeon fica muito bonito de tocar assim e fácil de aprender. Depois a gente vai fazer notas simples. Como que eu fiz? É um arpejinho em Fá sustenido menor, mas não é esse acorde que vai estar na baixaria nessa hora. Vou te mostrar como vai ficar, tá? A gente vai fazer Fá sustenido. Lá. Dó sustenido. Olhe os dedos 1, 2 e 4. E eu paro no Si. Aí você pode fazer duas vezes. Mas na segunda você pode excluir essa nota lá, ó. Fica Fá sustenido, Dó sustenido, Si. Então é assim. Ok. Aí vamos adiante. A gente vai repetir quase tudo e o final muda, ó. E agora? É assim que pede amor. Aqui. É assim. A gente vai fazer, ó. Parecido. Parece bastante com o solo lá da gaita. Esse trechinho aqui. Depois você vai ver na outra aula, ó. A gente faz Fá sustenido. Sol sustenido. Passa por baixo polegar pra nota lá. Viu? Dedo 4 veio no Dó sustenido. O dedo 3 vai no Si. Polegar no Ré sustenido aqui embaixo. Tá subindo a mão. E depois o dedo 2 na nota Mi. Se você quiser, esse polegar pode até arrastar de Ré sustenido e cair no Mi, ó. Mas não é muito bonito, muito legal fazer isso não, viu? Então, como é que ficou o teclado? Vamos fazer só o teclado. A gente toca o seguinte, ó. Desde o comecinho. Repetiu. Aí já entra a próxima parte já com o dueto, ó. E aí já entra a próxima parte já com o dueto, ó. Aqui a gente pegou o teclado inteiro da música já. Essa é a parte cantada. E lembrando que se você quiser aprender agora a parte da gaita de boca, a gente vai pegar numa aula número 2, a próxima aula dessa música, tá bom? Agora a gente vai pegar a baixaria da música. Você sabe que os baixos já tem que estar treinado antes de chegar aqui, né? A gente vai tocar essa música num ritmo que eu chamo de tuada. O tom é de Mi maior e a gente só vai usar três acordes nessa versão simplificada, tá bom? Se você for ver lá a forma como eu tô tocando quando eu gravei um vídeo tocando essa música completa, você vai ver que eu uso coisas diferentes, acordes diferentes e técnicas diferentes também. Você não precisa colocar essas coisas se você ainda é iniciante. Mas se quiser, você só visualizar o que eu tô tocando lá, escutar e fazer parecido, tá bom? Mas por enquanto a gente vai tocar de forma simples e eu vou usar três acordes. Mi, o acorde logo de cima que é o Si, a sua quinta, e o logo abaixo que é o Lá. O Si, geralmente eu uso ele aqui com sétima, ele pode aparecer com sétima toda hora, tá? E a gente vai tocar o seguinte, você acompanha a cifra aqui, pesquisando a cifra dessa música na internet. Encontra lá no Cifra Club, por exemplo, no site cifras.com, tá bom? Bom, vamos tocar essa música usando os seguintes acordes, ó. Mi maior. Vai pra Si. Lá. Mi. Si. Espera um pouquinho. Lá maior. Mi maior. Próxima parte. Entra lá. Lá maior. Mi maior. Si maior. Pode ficar só em Si. Vai pra lá. Mi maior. E depois Mi maior. Essa aqui é a versão simplificada da música. Quando eu comecei a tocar violão, há bastante tempo atrás, eu tinha 10, 11 anos de idade, eu peguei essa música e só usava três acordes. Hoje, já mais avançado e tocando profissionalmente, eu já acrescento muito mais acordes ali na baixaria. Se você quiser aprender também sobre esse assunto, me chama no WhatsApp. Eu coloco bastante acorde aqui que não precisava ter, mas que fica muito mais bonito. Você vê os acordes que eu tô usando lá no vídeo que eu gravei, tocando essa música completa. É interessante. Vai lá e assiste antes de você vir pra cá. Lá eu toco um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim ainda bem simples, tá bom? Guardar a simplicidade dessa música, mantê-la, tá bom? Vou ficando por aqui, mas você sabe, me encontra em todas as redes sociais como E pelo WhatsApp, se você precisar também, é só me chamar. Fico à disposição. Fica à vontade pra me chamar lá. Beleza? Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, seu Cláudio. Abração pro senhor. Beleza? Beleza?